Pessoal, foi liberado agora o trecho da decisão do Alexandre de Moraes que bloqueou as contas da mulher do Daniel Silveira. E é um absurdo ainda maior do que a gente imaginava. Ele foi literalmente contrário à lei. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Parque 7 e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Então, a gente já falou que foi um absurdo o que o Alexandre de Moraes fez ao bloquear a conta da mulher e advogada do Daniel Silveira. O Daniel Silveira parece que teve uma... O Moraes multou ele por não usar a tornozela eletrônica. E daí, como ele continua desobedecendo, não tinha dinheiro na conta dele, ele foi lá e bloqueou a conta da mulher do Daniel Silveira. E a gente explicou por que isso é um absurdo pra início de conversa, esse negócio de uso de tornozela eletrônica e multa. Isso seriam medidas cautelares num processo que já teve decisão judicial. Ou seja, tudo bem que a decisão judicial não foi transitada em julgado ainda, mas já teve uma decisão judicial. O cara já foi condenado, já foi, inclusive, indultado. Então, não faz sentido ficar usando medidas cautelares contra ele. Medida cautelar é algo pra ser excepcional, pra ser usado só em caso realmente absurdo. Por quê? Porque pela Constituição, a pessoa só pode ser punida depois do trânsito em julgado da questão. Antes disso, o que os juízes podem determinar são medidas cautelares, pra evitar que a pessoa destrua provas, que ela continue realizando crime, que ela fuja do país. Então, a medida cautelar é só pra esses casos extremos, que as pessoas estão destruindo provas e coisa e tal, ou tentando fugir, que não é o caso do Leão Silveira. Não faz sentido ele querer destruir provas agora. O caso dele já foi a julgamento, não tem mais prova aí. Ele não vai fugir do Brasil, até porque ele sabe que já teve um indulto. Então, não tem lógica nenhuma nesse negócio. É o caso que a gente fala sempre. É o uso de medidas cautelares como punitivas. Isso é coisa típica de ditadura. Ditaduras é que fazem isso. é um absurdo completo e que o Alexandre de Moraes está fazendo em termos jurídicos. Então, mais ainda, quando isso foge da pessoa do Daniel Silveira para a mulher dele, que a mulher dele, em tese, não está sendo acusada de nada. Como é que ela teve a conta bloqueada? E aí, ele alegou, a decisão dele foi essa daqui. Considerando o fato que o Banco do Brasil informou que o réu Daniel Silveira, por meio de transferência eletrônica realizada no dia tal, transferiu 100 mil reais para sua esposa, o que pode configurar crime de favorecimento pessoal previsto no código penal, determina uma polícia federal que proceda oitiva, coisa e tal, e, além disso, ordenou o bloqueio da conta dela. Ou seja, ele está falando aqui que é o crime de favorecimento pessoal no artigo 348 do Código Penal. E o que é esse crime? Está escrito aqui. Favorecimento pessoal auxiliar a subtrair-se a ação da autoridade pública autor de crime a que é combinada pena de reclusão. Então, se você ajuda alguém que cometeu um crime que foi combinado com pena de reclusão, você pode ser condenado a detenção de um a seis meses e multa. Se o crime não é combinado a pena de reclusão, que seria o caso, é 15 dias a três meses e multa. Ou seja, é um crime menor, um crime pequeno, um crime não violento, é um crime que certamente seria combinado por cesta básica e coisa e tal, mas, ainda assim, é um crime você ajudar alguém a subtrair, a não ser punido pela justiça. No parágrafo segundo aqui, diz que se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Ou seja, se a pessoa que está ajudando o suposto criminoso for ascendente, é pai, mãe da pessoa, ou avô, avó, alguém ascendente na linha, ou descendente, filho, filha, neto, neta, enfim, alguém na linha descendente da pessoa, se for o cônjuge ou então irmão, fica isento de pena. Não tem pena neste caso porque entende-se que é familiar da pessoa e a tendência seria ajudar de qualquer forma, é naturalmente algo que se ajuda, então está isento de pena. Agora, é importante notar que o linguajar jurídico que diz o seguinte, isento de pena não quer dizer que não seja crime, você pode ter um crime em tese isento de pena, mas isso é altamente discutível, essa situação. Como é que pode um crime isento de pena se justamente o que define um crime é ser uma norma antissocial tão grande que requer uma penalização do Estado? Então, um crime isento de pena não faz sentido, não é crime. Então, isso daqui é entendido sim como uma excludente nesse crime, uma excludente dessa pena, de forma que, olha só, ele usou exatamente o artigo 348 do Código Penal, no entanto, esse artigo diz que não é crime se for o cônjuge da pessoa. Então, ele usou uma justificativa totalmente falha para esse tipo de coisa. Veja, está na cara que o que foi feito aqui foi a transferência do dinheiro para ela. Ou seja, você tem dois absurdos aqui. O absurdo número um é o mero fato do Alexandre de Moraes ainda estar perseguindo o Daniel Silveira, mesmo depois do caso de ela ter sido julgado, de não fazer sentido nenhum essas medidas cautelares que ele está fazendo. É algo claramente pessoal. E o segundo é ele estar invadindo essa área de atuação, novamente, perseguindo ele através de uma transferência que ele realizou para a esposa, que não quer dizer que seja alguma coisa ilegal, que ele estava evitando pagar a multa. Quem disse que foi para evitar pagar a multa? Existem milhões de explicações pelas quais um marido transfere dinheiro para a conta da esposa, que não tem nada a ver com problema judicial e coisa e tal. Enfim, é realmente uma coisa totalmente sem sentido essa perseguição do Alexandre de Moraes. O cara está torcendo a lei, usando justificativa inválida, inclusive, para fazer valer a vontade dele. Cara, está feio isso. Eu acho que o STF tem que dar um jeito no Alexandre de Moraes. Esse cara está passando de todos os limites. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.